What's up, guys? E aí, galera! Hoje eu quero falar com vocês sobre opiniões que eu tinha sobre o Brasil que mudaram quando... ou tipo, depois que eu morei no Brasil. Tá, a primeira coisa, acho que a coisa mais importante de todos que eu vou falar é sobre a diversidade do Brasil. Você sempre pensa em um país e você só pensa... No estereótipo, né? No estereótipo, mas você só pensa que Alemanha é Alemanha. Você não pensa que tem regiões diferentes na Alemanha. Mesma coisa com Itália, mesma coisa com... Estados Unidos? Austrália, Estados Unidos. Tipo, quando eu pensava em Brasil, eu pensava em que fosse só um país e não tem diferença em cada região, em cada estado, entendeu? Então, essa foi a primeira coisa que eu acho... percebi bem rápido quando eu morei no Brasil, mas tem uma coisa que porque se você não vai para o Brasil, provavelmente você não vai perceber essa diferença. Bom, eu tenho certeza que muitos brasileiros pensam que o americano também é um só. E no fim, nos Estados Unidos é completamente diferente de um canto do outro que você vai. Que tipo, você vai andar na rua e tudo vai parecer Disney World. Ah, nem tanto! É, o Brasil é bem diverso mesmo. Tá, segunda coisa é sobre futebol. Que eu sempre tinha opinião e não foi só sobre Brasil. Porque eu já morei na Espanha e lá eles são loucos por futebol. Mais do que... eu vou falar mais do que os brasileiros. Mas antes de morar no Brasil, eu achava que era o contrário. Que os brasileiros são mais doentes por futebol do que as pessoas da Espanha. Ou pelo menos no mesmo nível. Sim. E tem pessoas doentes por futebol no Brasil. Com certeza. Com certeza futebol é o maior esporte. Talvez foi porque eu morei em Barcelona, né? Então... Lá é um pouco diferente. Talvez se eu morasse no Rio seria a mesma coisa, mas... Mas eu também não sei se no Rio todo mundo ama futebol. Mas acho que também se deu azar. Tipo, lá em casa ninguém assiste, ninguém acompanha, ninguém faz nada com futebol. Então tipo, pra ele foi... Mas eu achei que vocês gostavam de futebol. Eu diria que aqui nos Estados Unidos o futebol americano na minha cidade é maior do que futebol em Curitiba. Eu não sei como que é no Rio, São Paulo, com os outros times. Mas quando tem um jogo de futebol americano aqui em Denver, todo mundo tá assistindo. Mesmo se você não gosta de assistir futebol americano, você vai numa festa com seus amigos e assistir ao jogo. Mas é que aqui vocês tem um time. Verdade. No Paraná, tipo, vocês tem um time pro Colorado. É. Lá no Paraná, tem tipo... Só em Curitiba tem três times. Ainda tem todo o outro estado com um monte de outros times. Então as pessoas não se unem tanto quanto aqui. É verdade. Isso faz diferença. Ah, com certeza. É. Mas enfim, isso é a segunda coisa que a minha opinião mudou quando eu morei no Brasil. Tá. A terceira coisa, a terceira opinião que eu tinha antes de morar no Brasil era sobre a economia no Brasil. Eu li uma notícia, tava numa revista que eu tava lendo sobre a economia no Brasil. Foi cinco, seis anos atrás e tava lendo que o Brasil tá crescendo muito, tava crescendo muito. Uhum. Tem muitos empregos, tem muita energia da economia que tá ficando entre os maiores países no mundo em relação aos negócios e tipo a nova China até. É, tipo o país... a gente dizia né, o Brasil é o país do futuro e realmente a nossa economia tava entre a quinta ou sexta melhor do mundo por alguns anos. E de repente... Não, e quando eu cheguei no Brasil eu percebi que tem bastante pessoas pobres, tem pobreza na sua cara no Brasil. E isso é algo que a minha opinião mudou um pouquinho porque eu sabia que não chegou ainda quando eu fui no Brasil. Mas eu tava pensando que tudo tava crescendo. A economia, a política, enfim, que o Brasil inteiro tava indo pra frente. Foi surpreendente pra mim porque eu tava... você me falou algumas coisas sobre a economia, mas eu tava esperando um país voando, ou pelo menos no começo de voar. E eu sei que toda a economia do mundo caiu em 2008 e o Brasil demorou alguns anos pra chegar lá com o resto do mundo. É. Mas espero que agora tá melhorando ainda. Eu sei que os políticos não estão ajudando, mas enfim, vou deixar. É. Mas é opinião, realmente. Você tinha uma opinião antes de como era a economia e vendo lá você viu que não era tão verdade assim, né? É. Agora eu tenho opiniões mais curtinhas. É, mas é que também quando você leu essa revista, se for seis anos atrás, o Brasil realmente tava crescendo. A gente tava melhorando. Realmente. E de repente... Realmente. Realmente. E de repente a gente caiu e foi bem quando a gente... bem quando você chegou. Realmente. Realmente. Tá. Próxima coisa é sobre a pele das pessoas. A cor de pele. É. A cor de pele das pessoas. Eu já falei isso no canal, que quando eu conheci ou vi uma foto dela pela primeira vez, eu achei que ela era dos Estados Unidos. A opinião que eu tinha sobre as pessoas do Brasil era que a maioria deles são morenos. É. Morenos ou negros, né? Pessoas de pele mais escura e não brancos. Sim. Eu sabia que existem pessoas brancas no Brasil. Não sabia antes de morar lá a influência dos países europeus no Brasil. É. Só que mais no sul, né? Com certeza é mais no sul. É. Se você vai no sul, a maioria realmente é branca. Quando você vai subindo pro nordeste, tem uma maioria mais morena e negra. E é bem discrepante, assim. Mas para mim, por que é assim? Porque os europeus chegaram primeiro no norte do país, né? Os portugueses, é. Os portugueses. E eles são brancos. Eles não são, tipo, brancos como as pessoas de Minnesota aqui nos Estados Unidos ou, tipo, noruega. Mas são brancos, né? É que o que acontece é que quando os portugueses e outros países trouxeram os negros para o Brasil, eles trouxeram mais pra parte de cima que é onde eles conseguiam plantar a cana de açúcar. Ah, ok. Que no sul não era bom pra esse plantio. Era plantio bom pra outras coisas. Tá bom. Então eles ficaram tudo na parte de cima. E aí, mais pra frente, lá em 1800, 1900, os europeus começaram a fugir das guerras, tudo, e foram tudo pro sul. Acho que talvez pelo clima, porque daí não era tão quente. O sul é um pouco mais frio, mais parecido. O plantio é parecido. Então acabou formando essa diferença. Mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, quando você vê as pessoas nas fotos do carnaval no Rio, eles não são brancos, né? É, eu não sei como é que é a questão do Rio, talvez, porque como o Rio era a capital, trouxe muitas pessoas mais do norte, do nordeste, eu não sei. Mas assim, existe também gente branca no nordeste, né? Não é isso. Não, eu sei, eu sei. Mas a ideia na cabeça dos brasileiros, para a maioria dos americanos, é que são 90% morenos. Isso não é verdade. Porque no sul, todo mundo tá branco. É branco, né? É branco, a maioria é branca. Não, não todo mundo, mas... Mas é uma maioria. Muitas pessoas. É. Tá, a última opinião que eu tinha sobre o Brasil era sobre custo de vida e fazendo compras no Brasil. Eu acho que eu já falei isso uma vez, mas quando pensamos, tô dizendo americanos, em América do Sul, Pensamos em coisas baratas, coisas que são feitas para que tudo é mais barato. Comida, roupa, celular, tudo. Talvez pensem isso porque as moedas, a maioria das moedas na América do Sul são mais fracas do que o dólar, né? Sim, como é que um dólar é três reais, se você faz a troca com dólar, fica mais caro ainda no Brasil? É, eu não entendo também. Tipo, eu posso comprar a mesma coisa que dez dólares nos Estados Unidos, seria... Sessenta reais no Brasil, tipo... Isso é algo que não fez sentido. Faz mais sentido agora, depois de morar no Brasil. E ainda, algumas coisas são mais baratas. Tipo, eu tô falando para meus amigos que vão para o casamento, que quando... Depois de chegar lá, tudo seria mais barato. É. Do que tipo... É, por o dólar ser forte, né? É. Se eles fossem para Los Angeles, seria mais caro para sair a jantar, ficar no hotel, fazer coisas turísticas. Essas coisas são mais baratas, mas eu vou falar para eles, não compram um iPhone no Brasil. É, tipo, compras de eletrônico é a pior roubada no Brasil, né? Às vezes até roupa aqui é bem mais barato. Tá bom, é isso aqui. São as cinco opiniões que eu tinha sobre o Brasil que mudaram. Depois de morar lá. Que bom, gente! Ele tá mais informado, viu? Então, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Beijo, tchau.